Finalizou hoje, 1º de abril, a Semana Acadêmica Complementar de Psicologia e Licenciatura em Debates. O palestrante Gabriel Lobos abordou os seguintes temas, orientação vocacional e coach educacional em escolas privadas e consultórios particulares. Agora a gente vai falar sobre orientação vocacional e coach educacional, tanto em escolas privadas como também em consultórios particulares. A gente vai abordar um pouco aí questões de como trabalhar, como é formação na área e tentar trazer uma base para todo mundo participar dessa palestra, podendo no futuro atuar nessas áreas com interesse.